E a gente vê as pessoas sorrindo com a nova conquista que foi agora feita pelo governador Gilles Camille, que vocês anunciaram, acho que na terça-feira, que foi a entrega dos tablets. Quer dizer que a escola estadual está hoje informatizada? Começamos a informatizar a escola num movimento após pandemia. Compreendendo a mudança que ocorreu na sociedade, o governo montou um planejamento onde fortalecesse os anos finais lá do ensino, que seria o ensino médio, e nós compramos e adquirimos mais de 40 mil tablets, que serão entregues para todos os alunos do ensino médio. Neste mesmo programa, com fomento do governo federal, nós vamos também colocar os tablets para toda a população indígena no quesito escolar, aqueles que estão na escola. Só abrindo, não te interrompendo. Os tablets são dos alunos ou são da rede pública? Os tablets serão dados aos alunos. Neste momento... Para uso dele. Para uso dele e ele levará para casa. Como é que será feito? Nós estamos mandando agora uma lei para a Aleac, para poder a Aleac aprovar que nós possamos tirar do patrimônio do Estado e doar a esses alunos. Uma sessão. Uma doação mesmo. Doação. Doação mesmo, né? O que nós vamos manter enquanto ele estiver vínculo é a internet. Sim. Porque não só é o tablet, ele vem também com pacote de dados de internet. E o aluno vinculado à rede, ele terá no primeiro, segundo, no seu terceiro ano, este pacote de internet, onde irá levar a escola para casa. Agora, uma das grandes coisas que se discute no Brasil é a presença desse bichinho aqui em sala de aula. E vem o governo, por exemplo, com a ideia nova, diz, não, nós queremos informatizar. E ele vai e dá tablet agora. Vocês têm como controlar para que conteúdos não autorizados sejam vistos nesses aparelhos? Sim, sim, sim. Ele tem todo um sistema, né? Que controla o uso e as redes onde esse aluno está. Na nossa sede, nós podemos desligar o tablet e travá-lo, né? Em virtude desse acesso. E também podemos suspender a internet. Sim. Se ele for usado inadequadamente. Inadequadamente. O objetivo do tablet, ele não é só a questão da interatividade do aluno com as redes sociais, mas é principalmente garantir uma melhor qualidade no ensino. Porque é um instrumento, é uma ferramenta, vai. Mas não tem como fugir disso. Não tem. O mundo hoje é tecnológico. Nós estamos vivendo uma revolução tecnológica e este aluno está inserido neste processo. E garantir a este aluno que ele possa ter um lugar onde ele pode pesquisar, onde ele pode fazer uma atividade, onde ele pode criar uma sala virtual junto com a sua professora, criar seu avatar. Imagina só o aluno criando, todo mundo lá criando seu avatar. É uma mudança que garante uma melhor formação e dá ao aluno maior interesse. Mas pensa só a tradicional lousa, com o giz ou com o pincel. Com o professor, com o seu caderno. Enquanto o telefone, o WhatsApp, a rede social, o mundo tecnológico te oferece algo mais dinâmico. Isso incentiva mais a leitura? Penso eu que sim. Porque ele vai buscar. E só em você buscar algo novo, lógico, que sendo orientado pelo professor, é fundamental. Agora, antes desse registro do tablet, é preciso reconhecer que desde 2021-2022, nós temos o Educação Conectada, que deu ao professor o computador com a internet. Já um projeto do governador Gladys Cameli, 4.500 reais para o professor comprar o seu notebook e 100 reais todo mês para a garantia da internet num banco de dados, onde ele pudesse se conectar com os alunos. Então, esse programa da distribuição do tablet é o complemento do... É a segunda etapa, assim dizer. Educação Conectada. Pois é. Então, agora chegou a vez do aluno. Chegou a vez do aluno.